No domingo, dia 20 de outubro, Silveira Martins recebeu uma programação especial. A gente está muito feliz com essa iniciativa do campus, fazer o Viva Campus aqui em Silveira também, já que Santa Maria é um sucesso, o dia do Viva Campus, então que se venha para cá também, esse movimento todo que tem lá em Santa Maria, que seja para nós também. Serviços para comunidades, exposições de arte, feiras de artesanato e produtos coloniais. Esses são apenas alguns dos atrativos do primeiro Viva Campus aqui em Silveira Martins, uma forma de aproximar universidade e comunidade e mostrar mais sobre os projetos que são desenvolvidos neste espaço. A Associação das Artesãs de Silveira Martins foi fundada aproximadamente 5 anos atrás e foi um grupo de artesãs que gostavam de fazer artesanato, a gente se reuniu e resolveu formar a associação. A nossa associação é legalizada, com documentação, tudo certinho. Nós temos a nossa sede ali na praça, no quiosque, embaixo ali. A nossa relação com a universidade é de amizade também, de parceria. Nós já estivemos aqui num outro evento também, que teve a universidade, né? E também a gente expôs aqui, foi muito interessante também. Quem aproveitou o domingo para passear pelo espaço, pôde se exercitar, verificar se a saúde está em dia e fazer a auriculoterapia, como o Lucas. Foi bastante interessante assim, eu não conhecia, sendo bastante sincero. Então foi a primeira vez, entendi também como funciona, que vem ali da origem chinesa, né? Pelo que ela comentou. Então tanto conhecer, quanto fazer assim, foi uma experiência muito diferente, muito nova para mim. O projeto 4C Lab de Marcas, que o Lucas conheceu, é coordenado pela professora da UFSM, Juliana Peterman, uma das organizadoras do evento. Eu acho que sempre foi uma vontade que esse momento, né? Um Vivo Campus aqui ocorresse, porque eu acho que é um momento em que a gente consegue mostrar para a comunidade os projetos que acontecem aqui, né? São projetos de muita relevância e que cada vez que a gente amplia esse contato com a comunidade os projetos também passam a ter mais sentido, né? Um maior valor. Então para nós era um desejo, né? De tempos. E que eu acho que é assim, é abrir as portas da universidade para a comunidade num domingo, né? Um dia lindo como esse que fez aqui. Ao mesmo tempo proporcionar com que os projetos se apresentem, mas justamente ter também essa troca com a comunidade, né? Que é, além daquilo que a gente tem dentro da universidade, aprender coisas com a comunidade. Eu acho que esse é o papel da extensão. A integração entre universidade e comunidade se materializa na parceria entre a UFSM e a Escola Estadual de Educação Básica Bom Conselho, onde são realizadas diversas atividades. Ter um UFSM na cidade, em Silveira Martins, isso é uma coisa que nunca se imaginou, né? Seria uma coisa assim, se dissesse isso há 30, 40 anos atrás, seria algo que a pessoa ia achar, não, isso não existe, né? E isso hoje é fato, né? Então, a gente, o que que fez enquanto escola? Conversou, né? E a gente está alinhavando cada vez mais essa parceria, para que possa ser feito cada vez mais projetos, cada vez mais atividades e que vão propiciar inúmeras coisas para os alunos e para a comunidade, né? Para os acadêmicos envolvidos nos projetos, o contato com a comunidade é essencial. Sempre cada turma que a gente atende é um aprendizado diferente, porque são pessoas diferentes, né? De idades diferentes também. Então, é muito importante para essa formação. A gente aprende muito a cada aplicação que a gente faz do projeto, tanto de conteúdo como de vivências também, né? Uns com os outros, assim. Eu acho que o pertencer também é sobre isso, né? É sobre a gente criar conexões entre a gente, seres humanos também, né? Pertencer é o ponto-chave do projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Estefane, que incentiva a educação ambiental. Nós aprovamos um projeto, né? Edital de Fomento e Extensão, aqui, né? Para a Silveira Martins, para o campus daqui, e que se chama Valorização Ambiental por um Viés Educativo Sensorial, que a ideia é trabalhar com as escolas e com a comunidade de Silveira Martins a educação ambiental, assim, né? Pelo viés do pertencimento à natureza. Até quem foi ministrar oficina se interessou pelas dinâmicas do projeto. E aí a gente pôde ver um pouquinho sobre a fauna e a flora da região e aprender várias coisas. As alunas estavam comentando sobre alguns animais diferentes que têm aparecido ali no campus. E aí o pessoal do projeto nos esclareceu sobre esses animais. Muito interessante. E o mundo da ficção científica também chegou a Silveira Martins, com a exposição Steampunk, gênero trabalhado pelo escritor e professor da UFSM, Enéas Tavares. E é um tipo de imaginação a respeito de como o passado poderia ter sido, caso a nossa tecnologia tivesse evoluído de uma forma diferente. Uma das bases do Steampunk é usar a imaginação para alterar a realidade. Então ver as minhas histórias, os meus personagens criarem vida num espaço como esse, com os painéis, com os livros, com um desenho de visitação, que aqueles que não sabem ainda o que é o Steampunk podem visitar é muito especial. E especialmente no espaço da UFSM Silveira Martins, como professor da UFSM e a união dos dois mundos, os livros que eu escrevo e também as histórias que eu ensino. A exposição foi parte do projeto de mestrado do Daniel. Tanto a minha pesquisa de mestrado quanto a exposição, ela surgiu principalmente do desejo de a gente poder dar destaque, poder dar evidências para artistas, para escritores, para pessoas no Brasil que produzem dentro desse gênero Steampunk que muitas vezes não tem espaço, não tem reconhecimento. E principalmente a gente pode dizer que aqui a exposição veio que além desse esforço de poder reconhecer esses nomes, da gente também entregar à comunidade acadêmica, o pessoal que está estudando, que está produzindo, com a própria sociedade, Silveira Martins, as pessoas que às vezes veem o prédio do UFSM e não sabem o que acontece aqui, o que se passa no esforço de poder unir esses dois lados. E apenas algumas salas ao lado, a exposição Sempre Comigo, Onde Eu Estiver, levou os visitantes a pensarem as transformações e reinvenções do corpo, com arte e ambiente em diálogo. Eu fiz um planejamento e aí eu cheguei aqui e nenhum trabalho eu gostei no espaço, porque aqui é um porão, então é um espaço muito forte, essas colunas chamam muita atenção, o teto também é muito forte, então eu acabei reconfigurando os trabalhos e pensando mais alguns, e mudando bastante as ideias que eu tinha tido no primeiro momento. E acho que o interessante da exposição, de uma montagem da exposição, é esse processo que ele vai se transformando, porque o trabalho que a gente planeja, quando chega no espaço, se transforma totalmente. Acho que essa é a parte incrível de montar uma exposição. Acaba que na universidade, nas exposições que a gente participa, a gente acaba não tendo contato com o público, porque é muito pessoal da universidade, e aqui é um público geral. Então, também pensar os trabalhos para esse público geral foi bem interessante. A expectativa é que novos eventos ocorram no espaço.